Você, que é transportador de cargas, sabe que uma das tarefas mais complexas do dia a dia do transporte é fazer o cálculo para cobrar frete corretamente, não é verdade? São tantas taxas e impostos, e para piorar, parece que cada dia o governo inventa uma regra nova, né? E são tantos nomes, e muitos deles são tão parecidos, TDA, TDE, ICMS, ISS, como saber quais situações cobrar cada um deles? Aqui no canal, nós já explicamos qual é o cálculo para cada um desses itens, como cubagem, advalorem, gris, ICMS, TDA, TDE, e em quais situações você deve cobrar cada um deles. Temos até um guia gratuito que explica de forma simples e detalhada tudo o que você precisa saber sobre essas taxas. Vamos deixar na descrição os links que levam para o guia e para cada um desses vídeos sobre cálculos de frete. Mas, na prática, fica complicado fazer todos esses cálculos na mão, na calculadora ou até mesmo no Excel, para cada um dos CTS que for emitir, não é verdade? Imagine como é demorado e cansativo calcular todas essas taxas e impostos toda vez que for cobrar um frete. Por isso, se você quer saber qual é a forma mais fácil e mais rápida de fazer esses cálculos para cobrar frete, sem precisar nem de calculadora e nem de Excel, e ainda ter certeza que está cobrando os fretes corretamente e sem prejuízo, veja o vídeo até o final. Por que é tão arriscado calcular o frete na mão ou em planilhas? É importante lembrar que quando falamos aqui sobre esses cálculos para cobrar o frete, a gente não está falando apenas em números, a gente está falando sobre dinheiro. Não sei você, mas eu detesto perder dinheiro por bobagem, sabendo que eu poderia ter evitado prejuízo. Ainda mais nos tempos difíceis que estamos vivendo. Ninguém pode se dar o luxo de perder o dinheiro que é conquistado com tanto esforço, né? Por isso, é tão perigoso deixar o cálculo de frete, que é a sua fonte de renda, ser feito por mãos humanas. Um zero a mais ou a menos gera um prejuízo enorme no seu faturamento. E isso não é uma questão de ser competente ou não. O ser humano erra, é normal e é da nossa natureza. Você pode ter os funcionários mais competentes do mundo, ou você mesmo faz os cálculos para garantir que vai dar tudo certo. Mas será que dá mesmo para garantir isso? É só pensar um pouquinho. Você já errou alguma vez na sua vida? Olha, eu posso apostar 100 reais que eu sei essa resposta. Eu sei que você já errou muitas vezes, tanto pequenos quanto grandes erros? Simplesmente porque eu já errei em contáveis vezes. E isso não nos torna menos competentes ou menos confiáveis. Isso nos torna humanos. Bom, já que calcular na mão ou em planilhas não é uma boa opção, qual é a melhor forma de fazer o cálculo dessas taxas? Com certeza, a solução mais segura e eficiente é automatizar o cálculo usando um sistema. O software que faz o cálculo automático do frete é chamado de TMS, que nada mais é que um sistema de gestão para transportadoras. Ele faz o cálculo em segundos sem que você precise digitar nada. Na mesma hora, você já sabe exatamente quanto cobrar de frete. Como ele é um sistema de gestão, calcular as taxas para compor o frete é apenas uma das diversas funcionalidades que um TMS vai trazer para o seu dia a dia. Com um sistema mais completo, que acredite, não precisa ser muito caro. Você consegue simplificar todas as rotinas da sua transportadora, no operacional, financeiro, gestão de frotas, etc. Além de praticidade, com um sistema de gestão de confiança, você ganha também segurança, sabendo que tudo na sua transportadora está funcionando da melhor forma possível. Isso evita muitas dores de cabeça e você pode dormir tranquilo, sabendo que o lucro no final do mês está garantido. Mas é bom ficar atento, porque não é qualquer sistema TMS que vai te trazer todos esses benefícios. Por exemplo, um emissor de CTE, principalmente aqueles gratuitos, vai apenas emitir CTE e muitas vezes você vai continuar calculando tudo na mão. É importante estar atento e procurar um sistema confiável de uma empresa séria que entenda do assunto e do seu mercado. Você precisa se certificar de que a empresa vai te dar um bom atendimento, com suporte eficiente e rápido, quando você precisar. Se você tem curiosidade de saber como funciona um TMS moderno na prática, veja esse vídeo que vai aparecer aqui na tela e no card aqui em cima. Nesse vídeo, além de ver a mágica acontecer, você vai entender tudo o que precisa saber para escolher um bom TMS, com preço justo, que cabe no seu bolso. E então, o que achou desse vídeo? Deixe seu comentário, seu gostei, se inscreva no canal e ajude seus amigos compartilhando esse vídeo com eles também. Muito obrigada e até a próxima!